O jovem, em geral, ele gosta e não gosta da escola. Ele gosta porque ele vai encontrar pessoas e às vezes ele tem um professor de referência, mas não gosta porque às vezes o professor não está atento a ele, não sabe conversar com ele. A escola dá muito pouco margem de troca. Numa escola, essa aqui tem 1.500 alunos e 50 professores. Então, se os alunos não puderem ter voz, não puderem ter vez, não tem escola. Muitos alunos vão para a escola pensando em acabar o ano, graças a Deus, sair daqui. A diretora que entra para o agora é que está procurando fazer algumas mudanças e, tipo assim, ela está fazendo algumas mudanças, está ajudando muito os alunos. Nós chamamos os alunos lá para conversar, ter uma relação de amizade com os alunos. Trazê-los para dentro, fazê-los participar de uma ambiência cultural, gostosa, alegre, participativa. Porque se você levar os alunos a fazerem coisas, eles vão fazer e gostam de fazer, gostam de propor, basta você estimular e levar isso para estruturar algum conhecimento importante, que para a vida social tem sentido. Debater sobre o assunto, falar, mandar trabalho, interagir com o aluno, o aluno vai interagir também. Uma escola aberta à participação, que constrói um mundo vivo de relações, de convivência, de referência, de conhecimento, referência de pessoas, vai ter muito mais êxito numa tarefa educativa mais ampla. E essa forma de relação coloca um novo pacto entre adultos e adolescentes, é um novo pacto. Não é o pacto da leniência, faz o que você quiser, não pode colocar limites. Não, não, tem limites, tem as formas de você chamar atenção. O adolescente e o jovem gostam de sentir que eles batem numa paredinha. Não precisa ser uma paredona. Tipo, o jovem, ele quer inovar de alguma forma. Ele vai buscar formas para aquilo. O que a gente busca também não é a aceitação completa, é a questão do diálogo. Como acontece muitas vezes aqui em sala de aula, o professor consulta os alunos, não, vocês querem fazer como? A gente faz desse jeito ou desse jeito? Eu acho que é isso o básico, assim, o essencial, essa coletividade. Assim, a parte que eu mais gosto do conceito de classe é que a gente pode reivindicar, sabe? Falar o que a gente pensa também, o que a gente passa também na sala, sabe? Ser visto mais, ser mais visível, sabe? Mostrar que a gente tá ali, que a gente merece o mesmo direito e que a gente é diferente, entendeu? Então eu vejo uma imensa vontade e reivindicação de participar do agora. Isso faz com que a gente se sinta dono e uma coisa que a gente é dono, a gente vai cuidar. Então isso é bem legal. A escola deveria fortalecer isso no menino. Essa consciência de que ele não é apenas um morador de algum lugar. Ele é um transformador. Um, 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 um... Legenda Adriana Zanotto